Oi, manas! Tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. Gente, hoje é com muito prazer que eu venho mostrar pra vocês minha nova parceira do canal e também do Instagram, a Lacto Materno. Algumas mamães já conhecem, mas quem ainda não conhece, vou mostrar pra vocês o que é a Lacto Materno, tá? Ela foi fundada em 2019 por uma farmacêutica, Júlia Quintana, aqui no Brasil, tá? Ela tem também nos Estados Unidos e na Europa. Gente, é um pingentinho de leite materno, né? Pra você eternizar aí o seu leite, é muito legal. Eu sempre fui muito fã deles, né? E confesso que estou muito feliz de ter eles como parceiros agora, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá? Eu já peguei o meu leite e vou mostrar pra vocês como funciona. Na caixinha da Lacto, tá? Vem o roteiro de instruções, tá? Vem também o molde, eu escolhi o molde da árvore da vida e o de coração, tá? Aí vem a solução B e a solução A, pra poder fazer o pingente. Vem também o pingentinho, ó, pra pôr no... pra pôr depois no pingente abanhado a ouro. Vem também a pepita, né? Pra pegar o leite e a colherzinha pra mexer. E vem as luvas e uma lixinha, pra lixar depois, né? Pra finalizar. Então, vou mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Esse saquinho fofinho escrito mamãe, que tal guardar a sobrinha do leite aqui e deixar no freezer? Gente, coisa mais fofa. Vamos lá, então. Acho que eu vou fazer sem as luvas, tá? A gente pega a pepita, tá, ó? E aperta ela no leite, tá? Ela vai subir essa quantidade, ó. É a quantidade suficiente, tá bom? Vamos lá. Aí eu vou pegar a solução A, vou abrir, tá? Agora eu posso pôr as luvas já. Tem que tirar a tampinha aqui. Agora eu vou pôr as luvas. Aí eu vou pegar a pepita de leite e vou jogar aqui dentro da solução A, tá? Uma, essa quantidade que tinha aqui é o suficiente pra fazer mais de um pingente, tá bom? A solução B e colocar dentro da solução A com o leite materno. Gente, não tá aparecendo no meu rosto, porque tem que aparecer, né, as coisas aqui eu fazendo. Vou colocar, ó, a solução B aqui. Todinha, tá? Tem que pôr todinha. Bem devagarzinho, pra não entrar. Ó, ele já ficou bem grossinho, bem homogêneo, tá bom? E agora eu vou colocar, né, a misturinha do meu leite aqui dentro. Aí, ó, coloquei, tá? E agora eu tenho que esperar. E aí tá prontinho, tá? Agora eu tenho que esperar 48 horas pra ele poder desmoldar. Então, daqui 48 horas eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Oi, gente, voltei. Já se passaram 48 horas, né, e o meu pingentinho lácteo já está pronto, tá? Então, eu vou tá desenformando aqui pra vocês, pra vocês verem. E finalizando, tá bom? Com o nosso elo e com a correntinha também, tá? Gente, agora, ó, já desenformei aqui a árvore da vida, tá? Do molde. Agora eu vou desenformar com vocês o coraçãozinho, ó, do meu lácteo. Ó, gente, que lindo que ficou nosso pingente lácteo, tá? Ó, os dois. Agora eu vou pegar e vou lixar, tá? A partezinha de trás, pra poder ficar bem retinha. Ó, gente, agora eu vou pôr o elinho que eles mandaram, tá? Banhado a ouro. Aí eu encaixo... Opa. Aí eu encaixo aqui e aperto. Ó, prontinho. Nosso pingente lácteo, tá? Aí é só você pegar uma correntinha de sua preferência. Ó, aí agora você põe, né? Pingente aqui. Ó, que lindo que fica, gente. Aí eu deixei aqui um pinguinho, né? Um brilhinho, ponto de luz. Olha que lindo que fica, né? O seu leite aí eternizado. Agora eu vou pôr aqui na árvore também da vida. E apertar. Ó, você coloca e aperta. Ó, prontinho também meu segundo pingentinho de lácteo materno, tá? Gente, e não é só eu que ganho o presente, né? Vocês também vão ganhar. Nós temos um cupom de desconto, tá? Então, se você usar o cupom de desconto TAITAI, vou deixar aqui. Você usa esse cupom de desconto, você ganha um molde desse extra da gota gordinha, tá? Já é um molde específico. E se você usa o cupom TAITAI10, que eu vou deixar aqui também, você ganha 10% de desconto na compra do seu lácteo materno, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link pra vocês estarem comprando o seu lácteo materno, tá bom? Então, aí, pras mamães que querem eternizar esse momento, gente, achei super incrível. Eu sempre fui muito fã deles. Eu seguia desde muito tempo. Sempre fui muito, muito fã. E hoje, né, eu tenho eles como meus parceiros. Eu tô muito feliz. Muito obrigada, lácteo materno, por ter me escolhido, por ter confiado no meu trabalho. Eu tô amando fazer parte desse time. Muito obrigada.